Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saborosas e saborosos, hoje a gente está fazendo um bolo do Banco do Brasil, né? Que é para um funcionário do Banco do Brasil e a gente está usando essa técnica aqui para fazer o desenho do logo do Banco do Brasil. O que acontece? Isso é um papel de arroz que a gente comprou branco, que eu desenhei o logo do Banco do Brasil. Eu peguei um logo da internet e desenhei por cima do papel de arroz com caneta comestível. Agora, com o bico Perlé 3 e corante alimentício azul royal, a gente vai delineando e com esse bico a gente vai fazendo bolinhas em torno do desenho, né? Preenchendo todo esse espaço e formando o logo do Banco do Brasil. Pode mandar imprimir já o logo já desenhado? Pode, porém, a gente não tinha o papel de arroz já imprimido em casa, então a gente usou dessa técnica, né? Que é bem fácil. Aí, os dois pedacinhos que estavam faltando do logotipo, gente, a gente colocou agora, tá? Para colocar no bolo, a gente pega, recorta separado e coloca no bolo soltando para não danificar o bolo. Vê onde você vai colocar e simplesmente solta, que automaticamente o papel de arroz já vai colar no bolo. Olha que lindo que ficou, gente! Maravilha, né? Esse é um método muito fácil de desenhar com perfeição, já que a gente, às vezes, não tem aquela prática, né, gente? De desenhar em cima do bolo, aí fica mais fácil, fica um desenho mais simétrico. Agora, com o bico 22 da Celebrate, a gente vai fazendo umas pitanguinhas em volta do bolo. Agora, gente, a gente tá fazendo conchinhas com o mesmo bico que a gente confeitou em cima do bolo. E assim ficou o nosso bolo do Banco do Brasil com o seu logo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, gente! Um beijo no coração de cada um de vocês! Tchau!